Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em João 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tão pouco dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e aonde a juntá-lo, e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. Se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os exemplos que Jesus usa para explicar, suas palavras, seus ensinamentos, são muito claros, e fáceis de compreender. Em tudo na nossa vida, seja o que está à nossa volta, seja o que vive, ou aquilo que brota, carrega a impressão de Deus. Os exemplos, as parábolas, são simples e verdadeiras, porque trazem constatações do nosso cotidiano. E assim também devemos enxergar a Deus, como algo presente, verdadeiro, profundo e simples em nossas vidas. O amor de Deus se revela principalmente aos corações mais humildes, mais abertos a uma sensibilidade espiritual, sem muitos apegos do mundo. Entretanto, não poderíamos compreender o que Jesus diz nessa passagem, se não nos abrirmos a ela. Só não entende e não quer. A seiva que nos alimenta e que nos faz produzir bons frutos e belas ramagens, vem de Deus. Somos ramos na árvore de Deus, presa ao próprio Cristo. De nada valeria a nossa beleza e os frutos que carregamos, se não estivermos presos à videira. Iriamos secar e morrer. Como ramos, devemos produzir frutos necessários. Do contrário, seremos podados, sim. Aqui poderíamos nos lembrar que aprendemos coisas importantes na nossa vida. Desenvolvemos capacidades a duras penas à nossa vida. Nós precisávamos ser cortados para brotar o melhor de nós. E assim nos tornamos mais fortes. Na visão espiritual que Jesus quer nos dizer, Se não permanecermos nele, não podemos dar frutos. Como ele diz, quem não permanecer será lançado fora e secará. Permanecer em Cristo é acreditar em suas palavras, fazer delas sua bússola e seguir confiante. Muitas pessoas às vezes confundem esse permanecer se limitando a orações e pedidos. Não que isso esteja errado, mas meditar nas palavras de Jesus nos ensina a agir corretamente. Assim seremos ramos fortes e frutuosos nas mãos do agricultor. Amém? Então eu deixo esta reflexão para o dia de hoje. E deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge Tereza Calonge